Então, vou tentar fazer amizade com o vizinho dos jet-ski, né amor? Olha lá. Amizade com benefícios, né? Porque as pessoas querem hoje em dia, não querem mais saber se você é legal, se você tá ali lado a lado, se você é prestativo, se você tem um coração bom. Não, as pessoas querem que você tenha a oferecer. O vizinho, eu não sei se ele quer oferecer não, mas eu vou dar um jeito. Amizade com benefício. Pedi emprestado o jet-ski dele, o kiki-ki, vou pedir pro vizinho. Olha que deu, vou pegar lá, bem? Acho que deu, né? Amizade com benefício. Acho que as pessoas querem hoje em dia, quer ter alguma coisa em troca. Vocês que eu andei me afastando, não por acaso, estão sacando o que eu saquei, né? Assim, eu sou boa, eu não sou boba nem burra. Vocês que só querem ver a nós, nosso reino que é bonada, o Vianó já foi, né? E o meu reino continua crescendo. Saca!